Jerusalém, Jerusalém Breve nós subiremos, pra sempre estaremos em Jerusalém A noite já é passada e tudo nos mostra que o dia já vem A cada minuto que passa estamos mais perto de Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Breve nós subiremos, pra sempre estaremos em Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Breve nós subiremos, pra sempre estaremos em Jerusalém Tudo que Cristo falou já está se cumprindo na era atual Agora a sua volta a igreja será arrebatada ao lado celestial Jerusalém, Jerusalém Breve nós subiremos, pra sempre estaremos em Jerusalém Você, amigo, que ouve esta minha canção, não queres vir também? Aceite a Jesus Cristo e assim entrarás em Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Breve nós subiremos, pra sempre estaremos em Jerusalém Jerusalém, Jerusalém Breve nós subiremos, pra sempre estaremos em Jerusalém 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 O coração de Deus e de quem ama a obra do Senhor Muitos já estão saindo Sem medir distância e sem temer a dor O trabalho não é fácil Cristo está ao seu lado para te ajudar Hoje nosso Deus te chama, te levanta e anda, vai sem demorar Pai missionário, não olhes para trás Cristo é teu sustento e te satisfaz O galardão no céu está preparado Para aqueles que ao mais ganhar Nosso Deus tem levantado homens corajosos para trabalhar Muitos são os gideões que estão neste mundo a semente plantar Muitas lutas e problemas, ó irmão, não temas o que há de vir Maior que os teus problemas, tem um Deus no céu pra te fazer sorrir Pai missionário, não olhes para trás Cristo é teu sustento e te satisfaz O galardão no céu está preparado Para aqueles que ao mais ganhar Jesus é o fiel amigo Sempre está contigo, não te deixa só Ele mesmo prometeu na sua palavra e não falhará Passa os céus e a terra, mas suas palavras jamais passarão Vai em frente, irmão querido Vai em frente, irmão querido Faz o seu trabalho fiel de missão Pai missionário, não olhes para trás Cristo é teu sustento e te satisfaz O galardão no céu está preparado Para aqueles que ao mais ganhar Para aqueles que ao mais ganhar Para aqueles que ao mais ganhar Não te deixa você ver Pai missionário Para que a paz Para que eu tenha Mesmo que as lutas Seja grande em seu viver Não se desespere Pois Deus cuida de você Em suas orações Ele ouviu você dizer Senhor, já não aguento mais Tanta tristeza no meu ser Nem por um momento Deus esquece de você Ele está vendo Tua dor e o teu sofrer Nunca vai te deixar sozinho NEle você pode crer Seja qual for o teu problema Hoje Deus vai resolver Se Deus está contigo Não há nada a temer Se em qualquer batalha Ele luta por você E os seus inimigos Mão ver que você é mais que vencedor A tua vida está guardada no Senhor Se Deus está contigo Não há nada a temer Se em qualquer batalha Se em qualquer batalha Ele luta por você E os seus inimigos Vão ver que você é mais que vencedor A tua vida está guardada no Senhor Nem por um momento Deus esquece de você Ele está vendo Tua dor e o teu sofrer Nunca vai te deixar sozinho Nele você pode crer Seja qual for o teu problema Hoje Deus vai resolver Se Deus está contigo Não há nada a temer Se em qualquer batalha Se em qualquer batalha Ele luta por você E os seus inimigos Vão ver que você é mais que vencedor A tua vida está guardada no Senhor Se Deus está contigo Não há nada a temer Se em qualquer batalha Se em qualquer batalha Ele luta por você E os seus inimigos Vão ver que você é mais que vencedor A tua vida está guardada no Senhor A tua vida está guardada no Senhor A tua vida está guardada no Senhor Irmão, eu vejo em teu rosto Sinal de desgosto a te afligir Problemas que às vezes parece Que a solução não vai mais existir Quem sabe seu filho querido Do lar tem saído deixando os céus Porém eu agora te falo Ó irmão amado, tenhas fé em Deus Vem Deus, irmão Vem Deus Que as lutas são tantas Nesta hora canta Tenhas fé em Deus Fé em Deus, irmão Fé em Deus Esqueça os problemas Que terminam Temos Tenhas fé em Deus A Bíblia nos dá tantos exemplos de servos fiéis que em Deus confiarão Um deles aconteceu Quando Abraão seu filho ofereceu Mas vindo um anjo do céu Ao servo fiel assim ele falou Não faça Não faça nada Não faça nada, moço Vem Deus, irmão Vem Deus Vem Deus Vem Deus Esqueça os problemas Vem Deus Vem Deus Vem Deus Deus Quem é que já viu Deus falhar Nas suas promessas Quem é que já viu Deus falar E não cumprir Ele é fiel, poderoso E não perde batalha Para dar a vitória ao seu povo Veja o que ele fez e faz Ele mudou as muralhas Lá em Jericó Deu a versão e mudou o nome de Jacó Fez o povo de Israel atravessar o mar E a vitória pra Davi fez o gigante tombar Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre Nos perde com três jovens na forma ardente E hoje ele abre uma porta Pra você passar Foi ele quem fez lá na rocha brotar água viva Fez fogo do céu, descer, respondendo o giro Gideão com trezentos venceu o exército inimigo Nesta luta você vencerá Porque Deus contigo está Deus contigo está Ele mudou as muralhas lá em Jericó Deu a pensão e mudou o nome de Jacó Fez o povo de Israel atravessar o mar Deu a vitória pra Davi fez o gigante tombar Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre Espeque com três jovens na forma ardente E hoje ele abre uma porta E hoje ele abre uma porta Pra você passar Eu não vou as muralhas lá em Jericó Deu a pensão e mudou o nome de Jacó Fez o povo de Israel atravessar o mar Deu a vitória pra Davi fez o gigante tombar Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre Espeque com três jovens na forma ardente E hoje ele abre uma porta Pra você passar E hoje ele abre uma porta Pra você passar E hoje ele abre uma porta Pra você passar Pra você passar Quanto sofrimento em seu viver Só vejo tristeza em seu olhar Você diz, eu não aguento Minha vontade é só chorar Já chorei a noite inteira Pensei até em desistir Meu Deus, quanto sofrimento Minha vontade é parar Jesus diz, não pare agora Siga em frente o seu caminhar Por você vencer Por você vencer o mundo Você também vencerá A noite vai passar Você vai ver Você vai ver O tempo de cantar vai chegar O tempo de cantar vai chegar Juro pode durar Juro pode durar uma noite inteira Mas a alegria Ela vem pela manhã A noite vai passar Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver O tempo de cantar vai chegar Juro pode durar uma noite inteira Juro pode durar uma noite inteira Mas a alegria Ela vem pela manhã Sua noite Já chorei a noite inteira Pensei até em desistir Meu Deus, quanto sofrimento Minha vontade é parar Jesus diz, não pare agora Siga em frente o seu caminhar Se você vencer o mundo Você também vencerá A noite vai passar, você vai ver O tempo de cantar vai chegar Juro pode durar uma noite inteira Mas a alegria Ela vem pela manhã A noite vai passar, você vai ver O tempo de cantar vai chegar Juro pode durar uma noite inteira Mas a alegria Ela vem pela manhã A noite vai passar, você vai ver O anjo vem acompanhar o culto nesta noite aqui Sinta sua presença, abra o coração e glorifique a Deus Ele está aqui, está ao seu lado A todo momento tem te acompanhado Está anotando o seu pedido agora Para levar a Deus Se for problema Eu criei em Cristo Agora só nos salverás E se for doença Jesus Cristo é o médico Para te curar Se for tristeza Se alegre agora Em nome de Cristo Manda ela embora Segure o anjo Não deixe ir E sem sua bênção E sem sua bênção Entregar Segure o anjo Irmão Diz pra ele Eu não saio daqui Enquanto a bênção Hoje tu Não me entregar Se for preciso Passo a noite inteira Aclamar Bem de manhã Sei que a bênção Deus dará Se for problema Criei em Cristo Agora só nos salverás E se for doença Jesus Cristo é o médico Para te curar Se for tristeza Se alegre agora Em nome de Cristo Manda ela embora Segure o anjo Não deixe ir E sem sua bênção Entregar Segure o anjo Irmão Diz pra ele Eu não saio daqui Enquanto a bênção Hoje tu Não me entregar Se for preciso Passo a noite inteira Aclamar Bem de manhã Sei que a bênção Deus dará Deus dará Segure o anjo Irmão Diz pra ele Eu não saio daqui Enquanto a bênção Hoje tu Não me entregar Se for preciso Passo a noite inteira Aclamar Bem de manhã Sei que a bênção Deus dará Bem de manhã Sei que a bênção Deus dará Sei que a bênção Oh meu filho Quero falar com você Teus problemas Teus lamentos Contemplei A resposta Para a sua oração Eu já tenho a solução Sou teu pai Vou te ajudar Quero ser o que você sempre quis Na angústia Quero te fazer feliz Digo isto Não somente como amigo Mas também de pai pra filho Pode escondigo se abrir Filho 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 meu Ouça o que eu digo Entre muitos É escolhido Para ser Um passo Teu Teu Siga 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 em frente O seu caminho Não te importes Com os perigos Em suas mãos Vou segurar Siga em frente Muitas vezes você pensa em parar E até diz, não dá mais pra suportar Não te esqueças que eu cuido de você Não te deixarei sofrer Ao teu lado estarei O que eu tenho preparado para ti Não há nada que se compare a ti Filho meu, ser fiel no meu viver Se o mundo tu vencer Galadão receberás Filho, filho meu Ouça o que eu digo Dentre muitos é escolhido Para ser um passo teu Siga, siga em frente o seu caminho Não te importes com os feridos Em suas mãos vou segurar Siga, siga em frente o seu caminho Não te importes com os feridos Em suas mãos vou segurar Tenha, siga em frente o seu caminho Tem que ser humilde pra andar com Deus Se humilha, irmão, e receba a unção para andar com Deus Tem que ser humilde pra servir a Deus Tem que ser humilde pra andar com Deus Se humilha, irmão, e receba a unção, ande agora com Deus Herói, sendo egoísta, pensando em si mesmo, não se humilhou Muito diferente de Enoque, que andou com Deus E a Deus agradou Deus exalta aquele que se humilha Mas o que se exalta, Deus humilhará Se humilha, meu irmão, agora, porque nesta hora Deus vai te exaltar Tem que ser humilde pra servir a Deus Tem que ser humilde pra andar com Deus Se humilha, irmão, e receba a unção para andar com Deus Tem que ser humilde pra servir a Deus Tem que ser humilde pra andar com Deus Se humilha, irmão, e receba a unção, ande agora com Deus Irmão, vejo exemplo de Jó com a boca no pó Ele se humilhou Mesmo perdendo tudo o que tinha Tem que ser humilha, irmão, e receba a unção, ande agora com Deus Tem que ser humilde pra servir a Deus Tem que ser humilde pra andar com Deus Se humilha, irmão, e receba a unção, ande agora com Deus Se humilha, irmão, e receba a unção, ande agora com Deus Estou muito enganado, quem diz que Jesus quer soltar O coração, o coração Ele quer copiar uma espírita adorando com muita unção Ele está à procura de alguém que o adore em espírito e em verdade Oxalá que ele encontre alguém neste culto fazendo assim Deus não quer somente o coração dos crentes Ele não é açougueiro, ele te quer por inteiro para o adorar Se o céu não é frigorífico pra ter só coração Irmão, tome cuidado, não ganha no laço, não se engane não Imagine nos bancos da igreja sentados só os corações Até mesmo nas ruas saudando os irmãos com a paz do Senhor Seria incrível, mas isto é impossível de acontecer Porque Deus fez o homem a sua imagem com muito poder Deus não quer somente o coração dos crentes Ele não é açougueiro, ele te quer por inteiro para o adorar Se o céu não é frigorífico pra ter só coração Irmão, tome cuidado, não ganha no laço, não se engane não Queridos irmãos, não se deixem enganar com essa doutrina não De que Deus está mesmo só interessado em seu coração O seu corpo é templo do Espírito Santo onde ele habita Se isto é verdade, levante as mãos e a Deus glorifica Deus não quer somente o coração dos crentes Ele não é açougueiro, ele te quer por inteiro para o adorar Se o céu não é frigorífico pra ter só coração Irmão, tome cuidado, não ganha no laço, não se engane não Deus não quer somente o coração dos crentes Ele não é açougueiro, ele te quer por inteiro para o adorar O céu não é frigorífico pra ter só coração Irmão, tome cuidado, não ganha no laço, não se engane não Irmão, tome cuidado, não ganha no laço, não se engane não Irmão, tome cuidado, não ganha no laço, não ganha no laço, não ganha no laço Irmão, tome cuidado, não ganha no laço, não ganha no laço